Vamos seguir com o nosso programa e olha, a equipe da Polícia Militar de Três Lagoas está realizando várias operações de trânsito na cidade. Ontem realizou várias fiscalizações de trânsito pelos bairros aqui de Três Lagoas. Foram realizadas 11 notificações, 3 veículos foram removidos ao pátio do Detran, 3 preenchidos e 2 atendimentos de sinistro de trânsito também. Sinistro de trânsito é o acidente, né? A Polícia Militar então atendeu 2 acidentes de trânsito ontem. As infrações foram, na maioria das vezes aí, os condutores não habilitados e a falta de licenciamento dos veículos, né? Então a polícia trabalhando bastante, atendendo a demanda, a demanda muito grande aqui na cidade de Três Lagoas, a gente sabe disso e a polícia trabalhando aí, realizando essas operações. Parabéns aí, quero mandar um abraço ao Santana. Alô Santana, um abração pra você, meu rei, obrigado pelo carinho. Santana que é responsável pelo pelotão de trânsito aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pessoal aí, que assiste a gente aí no 2º Batalhão de Polícia Militar. Tamo junto sempre. Santana, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando também aqui em Três Lagoas. E é isso, né? É isso aqui que a gente quer ver, ó. A polícia atuando, a polícia combatendo a criminalidade e a polícia nas ruas realmente, tirando circulação essas motos, esses veículos que estão aí irregulares. Tamo junto.